Oi meninas, tudo bem com vocês? Bem, estou de volta, demorei, mas voltei. E hoje eu vim mostrar para vocês meus cuidados com a pele, o que eu faço para manter minha pele não tão oleosa, os produtos que eu uso. Bem, já há algum tempo atrás eu usava alguns produtos da linha Cléa Skin, da Avon, só que eu usava um ou outro, não tinha frequência em usar, e quando eu usava dava resultado. Então eu falei, já que está dando resultado, vou tentar usar a linha completa. Então eu comprei a linha completa da linha Cléa Skin, para pele oleosa, minha pele é muito oleosa, mas é muito oleosa mesmo, tá gente? E realmente, para quem tem pele oleosa, para mim está dando resultado, eu acho que também daria para você também. Bem, eu tenho todos esses daqui, e vou falar como usa, e com que frequência usar eles, tá bom? Se vocês querem saber, é só acompanhar o vídeo. Bem, a linha Cléa Skin ela tem produtos para limpeza e para o tratamento, produtos para você usar o dia a dia. Para limpeza, ele tem esse gel profundo de limpeza profunda, tá? Ele contém 90 gramas e ele tem ácido salicílico. O ácido salicílico 2.0%, ele ajuda na diminuição das espinhas, tá? Ele limpa profundamente, ele é um gelzinho assim, ó. Só essa quantidade aqui dá para você lavar o rosto todinho, tá? Você lava ele, ele tem um cheiro, o cheiro dele é muito forte não. Então, lava a pele com ele, tá? E lava normalmente, esfrega normalmente, se no banho você tiver com a pele molhada, você já passa. O importante, um dos que dizem que é melhor é com água morna, mas eu ou lavo no chuveiro ou com água gelada mesmo da pia do banheiro. Eu passo ele, esfrega normalmente e retiro. Bem, o produto diz que controla o excesso de oleosidade e limpa profundamente os pós, além de ajudar a reduzir o tamanho e o inchaço da acne e a aparência da vermelhidão. Bem, realmente, o que ele diz, ele cumpre. Ele controla muito a oleosidade da minha pele, eu tava usando só ele três vezes ao dia. O importante é usar ele três vezes ao dia, se der tempo, né? Eu normalmente não consigo. Eu consigo usar ele na parte da manhã e na parte da noite. Mas, se você conseguir usar ele três vezes ao dia, já faz muita diferença. Ele realmente diminui muito a oleosidade, minha pele é muito oleosa e diminuiu bastante. Eu usando só ele, diminuiu bastante a oleosidade. Então, com um produto de limpeza, ele é ótimo, tá gente? E outra coisa também que tem pra continuar com o cuidado da limpeza é o tônico. Ele é assim. Ele vem com 200 ml. Ele é a loção tônica facial adstringente. Ele também tem um ácido salicínio 2.0% pra pele oleosa e com acne. O que o produto diz? Limpa e tonifica a pele, pois penetra nos poros, removendo excesso de oleosidade e traços de impureza. Sem ressecar a pele. Realmente, ele é outro produto, assim, muito bom. Eu lavo com esse daqui e limpo o tonifico com ele. Muito bom mesmo. Dá aquela... Ele não é aquele tipo de produto que você passa pra tirar a oleosidade e fica com a pele puxada. Não. Ele dá até um brilho na pele, assim, não sei. Ok? Não fica aquela pele repuxando. Você não sente que a pele fica repuxando. Agora, se você só lavar só com esse daqui e não passar na hidratante, a pele vai ficar puxando. Porque ele é bem forte. A pele é oleosa mesmo. Então, se você tiver só ele e você for passar, passa o hidratante pro rosto depois, senão a pele vai ficar muito repuxando. Eu passando esse e esse daqui não fica tanto, não. Aí, eu lavo com gel de limpeza profunda, tonifico com esse produto aqui. Depois que eu limpei, tonifiquei, o que que eu vou fazer? Eu tenho dois produtos hidratantes pra pele da mesma marca. Eu tenho a loção facial, tá? O fator 15. Olha que maravilha. Fator 15, tá gente? Ele... A fórmula dele não é oleosa. Você passa na pele e você não vê a pele oleosa. Ele é assim, bem molinho. E ele é bem branco. Quando você passa ele no rosto, ele demora a sumir. Então, você tem que massagear bastante o rosto até ele sumir. Que ele fica, demora mesmo a sair do rosto. Tá? E ele não é oleoso. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esfrega. E ele some, ó. Você não vê aquela oleosidade de produtos que você passa no rosto que a pele fica muito oleosa? Então, ele não deixa a pele oleosa. O que ele faz? O que que esse produto faz? Ó. Bem, ele possui o fator 15. Fórmula livre de óleo. Ajuda a diminuir a aparência de vermelhidão causada pela acne. Além disso, melhora a textura da pele. Deixa ela mais suave e macia. Ajuda a combater a acne. Controla a oleosidade. E protege a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios UVA e UVB. Realmente, ele protege, né? Fator 15, né? Nossa, que proteção, mas é melhor do que nada, né? E... Como usa o produto? Você usa diariamente pela manhã, após limpar e tonificar a pele. Aplica uma pequena quantidade do produto com movimentos para cima e para fora. Realmente, é esse movimento assim, porque ele demora um pouquinho pra cima do rosto e dá resultado. Gente, minha pele... Eu passo a minha pele não ficar oleosa durante o dia. Assim, realmente, no fim da tarde, minha pele tá com um pouco de oleosidade. Mas pra quem tinha a pele muito oleosa, muito oleosa mesmo, ele tá dando muito resultado pra mim. Eu tô adorando o resultado que ele dá. E o outro produto também que eu tô usando é... Que ele é uma loção de tratamento... Ele é um hidratante facial também. Só que ele é uma loção de tratamento cosmético facial para marcas de acne. Ele é o retutor de marcas de acne. Pra quem tem essas... Eu tenho essas marquinhas aqui no rosto de acne. O produto diz que ajuda a sumir. Eu não sei ainda porque só tem uma semana que eu tô usando este produto. Então, eu não posso dizer se realmente vai sumir. O que que eu vou fazer? Eu tirei uma foto de como eu tava com o meu rosto. E depois de... Quantas semanas ele disse que... Eu acho que é duas semanas. Após duas semanas, né? Eu vou retirar a foto pra ver se realmente fez alguma diferença. O que que o produto disse que faz? É... Ele é o seu tratamento cosmético facial para marcas de acne. Formulado com a tecnologia Clarefate. Combinando ácido salicino. Proporcionando uma esfoliação ainda mais eficaz na pele. Sua fórmula inovadora ajuda a prevenir novas marcas provocadas pela acne. Bem, o resultado. Após a primeira noite, deixa a pele com aparência mais suave e mais macia. Melhora a textura da pele após duas semanas. Realmente. A primeira... Eu uso ele só... Eu uso ele à noite. Porque durante o dia eu uso o de fator 15. Aí não tem necessidade de eu estar usando esse daqui durante o dia. Então, eu limpo, tonifico a pele e passo ele pra mim dormir. Ele tem aquele... Ele é tipo aquele produto que também demora a sumir. Você tem que esfregar bastante. Eu acho que é porque ele é um pouco esfoliante. Mas ele não tem partículas esfoliantes. Você esfrega ele. Ele vai sumir. E não vai ficar com aquela aparência também de pele oleosa. E dorme com ele. Cara, a pele acorda, tipo, macia mesmo, sabe? E suave. Tipo, bem suave. Como se você tivesse feito um peeling. A pele fica bem suave. E as marcas de acne também. Se você tiver água, acne. Ela abaixa, tá? Vai sumindo. E esse produto, ele é muito bom. Pelo menos, na aparência da pele, ele tá fazendo muito resultado. Eu quero ver se ele vai dar sumidinha nesses buraquinhos de acne que eu tenho no rosto. Então, depois eu dou o resultado dele no blog, tá? Outro produto também. Aí, vou pros produtos de cuidados, assim, esfoliante e a máscara de cravo. Esse esfoliante, ele é muito bom. Muito bom, tá? Ele tem 75 gramas. Ele é creme esfoliante facial de limpeza profunda. Eu não uso ele todos os dias. Eu uso ele duas vezes no dia ou quando minha pele tá muito, eu tô vendo que tá precisando de esfoliação. Mas eu uso ele só duas vezes na semana, tá? Ele é um creme esfoliante normal, verdinho. Assim. Bem durinho, tá? Eu passo ele no rosto, esfoliando. Ó, ele tem umas, ó, umas pedrinhas. E o que eu aviso, assim, o que eu acho importante é você passar somente na zona T. Aqui, assim, porque quando, pra quem tem a pele sensível, ele pode dar uma leve ardência, assim, vermelhidão. Deixar uma leve vermelhidão na sua pele, tá? Mas, pra mim, eu passo em toda a parte, assim, não é todo dia que eu passo aqui, porque aqui é mais sensível. Mas na zona T, eu passo bastante, porque é uma área, assim, que tem cravo e ele ajuda a remover os cravos. Normalmente, quando eu passo ele no rosto, no outro dia, se ele vai passando a mão assim, se tiver algum cravinho, ele vai saindo. Porque ele ajuda a remover esses cravinhos, sabe? O produto, eu acho que não fala que ele faz isso, mas, realmente, quando eu passo ele, eu sinto que os cravinhos ficam mais fáceis de sair. E o outro produto, também, que eu uso, é essa máscara removera de cravos. Ó, ela, assim, tipo uma colinha, ó. Ó. Aí, você passa na zona T, onde você achar que tá precisando, tá? E ela seque e você puxa. Vamos ver se até o final do vídeo ela vai secar. Aí, o que que ela, ela disse que faz? Ela disse que remove os cravos. Só que não. Ela não, pelo menos, de que eu puxe, que eu passei e puxei, não vi cravos saindo, gente. Ela é uma ótima máscara, assim, ela dá uma limpada, ela dá uma reavivada na pele. Agora, fala assim, ah, ela tira cravo? Não, não tira cravo, assim, ah, primeira passada que você passar, vai sair os cravinhos, você vai ver os cravos. Não. Eu nunca vi, né? O que ela fala, né? O que ela faz? Ela limpa profundamente a pele, apoia a pele do rosto, removendo de maneira efetiva as impurezas dos poros. Além de proporcionar a massa e a suavidade da pele. Aí, tá vendo? Ela não fala que retira os cravos, tá? Ela é uma máscara removendo de cravo, mas a mesma embalagem diz que ela não remove os cravos, ela deslipa os poros. Realmente, a pele fica bem limpinha, bem macia e viva, mas falar que você puxa e sai cravos, não. Tá? Você aplica só uma chamada dela mesmo, tá? Espera secar e puxa. Eu sempre passo ela na zona T, que é onde que tenho mais oleosidade e mais marquinhas de cravo e espinha, essas coisas. Aqui eu não passo muito porque aqui é mais sensível, mas acabo passando às vezes. Quando eu passo aqui é um pouquinho ruim pra tirar. Ela tira fácil se você passar bastante. Agora, se você passar uma camada bem leve, assim, essa camada desse jeito aqui é fácil de tirar. Agora, se você passar levinha, nem adianta que ela não vai sair. Então, você tem que passar uma boa camada que ela vai sair inteirinha, tá? Ela é muito boa, tá, gente? Mas, passar e puxar cravos, não, né? Não vai ter essa luzão que ela não vai fazer isso. Eu tenho também, tenho e não tenho, é a massa, é o gelzinho de secar espinhas. Eu não sei onde eu enfiei ele, tá? Ele é muito bom. Ele realmente é... O produto fala que seca a espinha em 8 horas. Eu tava com espinha aqui, até marquinha dela, essa marquinha bem aqui, ela é a espinha que eu tava. A marquinha ficou. A espinha era tão devastadora que a marquinha ficou. Ela, eu passei esse produto nessa espinha pra ver se sumia, pra ver se secava. Secou, realmente. Ela não secou no mesmo dia. Foi duas, duas vezes eu passei pra conseguir secar. Ela secou, só que acabou ficando com essa marquinha. Porque antes eu tinha mexido, né? Fui futricar, acabei deixando a marca aqui. Mas, esse secador de espinha também é muito bom. Ele é um vidrinho assim pequenininho, parece uma bisnaguinha. Eu acho que tem 15 gramas, eu acho, não sei. Não me lembro. Eu não sei onde eu enfiei, mas também é um ótimo produto. Então, gente, esses aqui são meus produtos da Kraskin. Eu estou amando. E eu vou ter que comprar tudo de novo esse mês, porque eu sei que tá acabando rapidinho. Porque eu tô usando muito, todos os dias eu tô usando. Tô seguindo direitinho a risca como eu uso os produtos. Assim, eu não sou uma pessoa que tem muita espinha, mas eu tenho um... Minha pele é muito oleosa e acaba, se eu não cuidar, não passar nada, as espinhas aparecem. E, pra mim, eu estou amando. Minha pele tá muito menos oleosa, muito menos. Porque minha pele, algumas ou duas semanas atrás, tava triste, gente. Triste mesmo. Eu passava uma que era óleo puro, entendeu? Mas eu tô usando esse produto que eu estou adorando. E eu indico muito a vocês, tá, gente? Eu indico bastante. E eu vou deixar a resenha completa dos produtos lá no blog Chile, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dê um curtir. Compartilha, mostre pras suas amigas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva ainda, tá bom? Vai me ajudar muito. E é isso. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Ó, eu tava esquecendo de tirar a máscara pra vocês, né? Vou mostrar como é que faz. Eu vou tirar aqui pra vocês, ó. Ó, você faz assim. Ela ainda não tá 100% seca. E você puxa. Só que como ela não tá muito seca, ela não vai sair fácil. Fazendo assim, ela sai. E como eu tinha passado outros produtos na pele, você pode perceber que ela ficou um pouco escurinha. Ela limpa bastante a pele mesmo. Como eu tava com alguns produtos aqui de cor, ele acabou retirando a sujeira que tava no meu braço. E é isso. Beijo, tchau, tchau.